Oi gente, eu aqui de volta com vocês no canal do YouTube, fazia tempo que eu não faço uma postagem né, por causa da correria dos outros canais E hoje vai valer a pena, você vai fazer uma máscara regeneradora, clareadora, que vai simplesmente dar aquele up na nossa pele E mais importante gente, a base de apenas 3 ingredientes que eu tenho a... que vocês com certeza tem em casa né O primeiro deles é um ovo, quem não tem um ovo em casa né, o segundo farinha de arroz Mas se você não tiver farinha de arroz, que é muito fácil fazer, pode ser o amido de milho, a famosa maisena E o terceiro ingrediente é o óleo de rosa mosqueta, mas se você também não tiver o óleo de rosa mosqueta, pode ser até com azeite Gente, pode ser com óleo de semente de uva, qualquer óleo vegetal de boa qualidade que você tem em casa Então vamos lá preparar a receitinha, eu vou preparar a minha pele, mostrar como é que se faz Eu já volto com vocês, só um minutinho aí Eu já estou separando aqui a clara do ovo né, tirando toda a clarinha, separando Vou colocar de lado aqui o ovo, reservar Aí gente, dá uma batida nessa... nessa clara do ovo Eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo, bater um pouco mais e já volto A clara do ovo que tem função né, regenerativa na pele Só a clara do ovo por si só, se você passar no rosto, gente, já tem um efeito botox maravilhoso, rejuvenescedor, clareador, tá? Agora imagina quando você acrescenta farinha de arroz, que tem o poder rejuvenescedor também, clareador pelas vitaminas presentes Né, da batida do arroz, vitamina C, vitamina A, ácido pódico também E o óleo de rosa bosqueiro tem propriedades também, ácidos graxos, vitamina C, vitamina D e assim vai Vitamina A né, o retinol, a tretinoína na verdade Mas você também pode substituir pelo azeite, como eu falei, que também tem propriedades regeneradoras né, se rejuvenescedor Então você bate Quanto mais você bater, mais vai dar o fio, tá certo? A gente já dá um ponto Aí que eu vou misturar, né, uma colher, uma colher de chá de farinha de arroz, né, tá aqui, misturar aqui dentro E cerca de 5ml de óleo de rosa mosqueta Ou de qualquer óleo que você venha usar Eu vou medir aqui, né, pra vocês terem noção 5ml, essa aqui é uma colherzinha medidora Ou meia, meia, é, xícara de, desculpa, meia colher de chá do óleo de rosa mosqueta Põe aqui, né, isso aqui gente, vai ser simplesmente espetacular Pode pegar novamente com o gato, misturar, né, dar uma boa misturada A sujeita sempre acontece, viu gente Mistura, mistura Isso aqui vai ser simplesmente um espetáculo Eu vou tentar misturar aqui e já volto Eu achei necessário, vou colocar mais um pouco de farinha de arroz, né Vocês vão colocando aí, verifiquem se vai dar aquela consistência de máscara Tem que ser realmente uma consistência de máscara Você vai analisando, né De repente o ovo foi maior Vai depender do tamanho do ovo Você tem que fazer uma consistência de máscara, tá certo? Continuar misturando até formar um cremezinho aqui, tá? Agora eu vou preparar a minha pele E vou mostrar pra vocês como é que eu aplico Vou lavar bem meu rosto Como o sabonete é a minha preferência Eu vou usar o sabonete de argila Porque é o meu sabonete de preferência Que eu geralmente uso no dia a dia Aí você usa o sabonete que você tiver aí Dá uma rolimpada no rosto E depois a gente vai fazer a aplicação dessa máscara com vocês aí Espomendo Misturinha tá pronta aqui Pessoal, eu já limpei minha pele Com o meu sabonete Tá sequinha É claro que eu fiquei com um batom Que ninguém merece ver uma mulher sem batom no canal, né gente? Mas algumas vezes eu apareço, viu? Mas agora eu vou passar No couro, no pescoço Onde você quiser E até nas mãos também pode ser passado E, bom, agora o convite que eu faço Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva nesse canal, Dicas da Terapeuta Vou voltar, ela tá mais ativa aqui no YouTube Tô em todas as redes sociais Instagram, então, Dicas da Terapeuta UFC é o canal E vocês têm muitos vídeos Lá nesses canais No Instagram, no TikTok, né? Com muitas dicas Todos os dias Eu tô soltando mil e uma dicas Em pé, em cabelo, em exercício físico Então se inscreva Coloque o sininho de notificação Pra vocês serem notificados E a partir de agora eu vou tentar Estar mais presente aqui também No YouTube, né? Aí você vai simplesmente passar Essa máscara aqui no rosto Evite a área dos olhos, tá? Tem que evitar bem a área dos olhos E você vai deixar agir, gente Por cerca de pelo menos 20 a 30 minutos Eu vou deixar 30 minutos Porque eu quero aproveitar bem, né? Ó, minha pele Lembrando de minha pele Tá sem nada Só deixei esse batonzinho mesmo Pra não ficar aquela coisa Muito flácida, né? Eu vou passar em todo o colo Em todo o pescoço Isso, ó Isso aqui, gente Vai trazer um poder Rejuvenescedor muito grande Né? Você pode espalhar com tranquilidade Eu vou terminar de espalhar aqui E já volto com vocês aí Deixa eu ficar mais um pouquinho Pra vocês verem como é Ó Pode passar Uniformemente Dura muito Isso aqui eu vou aproveitar Que é muito, né? E vou fazer meu marido passar também Porque vai sobrar bastante produtos, tá? Uma máscara que dura bastante Uma clara Você pode fazer até a metade da clara Se você for sozinha E não quiser estragar o produto Você pode colocar só a metade da clara Mas eu já faço a inteira Eu aproveito e coloco meu marido no rolo Pra fazer bem também, né? Gente, isso aqui é maravilhoso E muito barato Por tantos efeitos rejuvenescedores Que essa máscara traz Pra sua pele Pode fazer se você quiser Até uma vez por semana, né? Eu faço a cada 15 dias Uma vez por mês Porque eu tenho outras máscaras também a fazer, né? Mas se você quiser Pode fazer toda semana Com certeza Eu vou terminar de passar Vou deixar agir E depois eu volto Nas mãos também, tá certo? Pronto, gente Acabei de lavar Tá sequinho meu rosto Gente, se vocês pudessem pegar Na textura da pele que fica Aí eu só retiro com água Eu deixei 40 minutos, né? Quis deixar um pouco mais Dá a impressão que não vai sair Mas depois que você joga água Vai desmanchando Vai facilitando E o espetáculo acontece Então faça ingredientes baratos Fácil de fazer Facile Maravilhosos resultados Depois você volta aqui E conta Se não vale a pena A pele fica mais branquinha Eu tô sem nada agora Nesse momento Nada, nada, nada Só retirei Só ladei E vim aqui mostrar Os resultados pra vocês Então um beijo Não se esqueça De se inscrever Quem não é inscrito Curtir Compartilhar Comentar E qualquer dúvida É só falar Tchau, gente Beijo Até a próxima